As imagens que se seguem podem ferir a sensibilidade do espectador. Jennifer Lopez Na dúvida, tenha sempre um Plano B. You have two babies. Plano BB, hoje à tarde. Estreia em televisão, na TV. Este programa é patrocinado por Novo Seat Ibiza Copa. Classificados grátis. É no Coisas. Liberty Seguros. Pela proteção dos valores da vida. Robo V-Robbie, da Vileda. Star Wars The Old Republic.